Música Estamos de volta, aqui ao meu lado o professor Luiz Romero. Professor, roda da vida, autoavaliação. Normalmente, um processo autoavaliativo nos tira um pouquinho da nossa zona de conforto, né? É verdade, eu senti isso aí. Como é que foi esse autoavaliar? Foi tranquilo? Ah, eu gostei. Eu tenho muita, 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 digamos assim, muita consciência do que eu sou. Isso é importante. Eu não vivo, eu tenho consciência da minha existência. Há pessoas que só vivem, não têm consciência da sua existência. Então, no roda da vida, como você colocou, no roda da vida, eu gostei da minha autoavaliação. Eu mesmo, não é porque eu esteja na minha frente. Claro. Mas eu gostei. Olha aí, vamos ver o resultado então. Você deu nota 10 na área familiar. Sim, eu tenho uma bela família. Desenvolvimento pessoal e carreira. Isso. 10 nessas áreas. Como que o senhor faz para manter e para conquistar esse 10 aí nessas três áreas? Na minha família, eu tenho três filhas. Porque você trabalhou aqui a questão da carreira e família. Normalmente, são antagônicas, né? Quase que são incompatíveis, né? É, exatamente. Para nós, você... Para algumas pessoas, sem dúvida nenhuma. Encontrar o equilíbrio nisso... Isso é talvez o ápice. É uma dureza. É, sem dúvida. Mas a conciliação de família que eu dei os 100%, eu tenho três filhas e uma esposa, quatro mulheres. E aí tem a minha mãe e cinco mulheres. Uma senhora que trabalhou na minha casa e que tinha uma filha também. Sete mulheres na minha vida. A casa das sete mulheres. Das sete mulheres. E pronto. Que beleza de intertextualidade. Resultado. Eu, como trabalho muito, eu tenho três profissões, né? Mas eu acho que às vezes eu era só hóspede em casa. E vi minhas filhas, de repente, minhas filhas cresceram. Minha gente não é possível. E foram minhas alunas. Pois é. E aí isso me deixou de... Poxa, eu já tenho credibilidade para dar 100%, porque minhas filhas foram minhas alunas. Confiaram muito no professor e no papai, evidentemente. Isso é realmente uma demonstração de muita confiança. Pronto. Eu digo, é 100 aqui. Claro que a gente tem altos e baixos, natural. E minha esposa, um dia, trouxe um menino para casa. Imagina. Eu cheguei em casa e tinha um menino. Eu digo, mas minha nossa senhora, o que é que esse... Eu digo, Isabel, o que é que esse menino faz aqui em casa? Eu disse, deixa ele aí. Ele vai almoçar com a gente. Eu digo, tá bom. Ele já está almoçando há 15 anos. Há 15 anos já com vocês. É, almoçando. Agora, qual foi o outro? Carreira. Carreira. Minha carreira, eu acho que eu sou um professor vitorioso em tudo. Graças a Deus. Eu tenho uma mente disciplinada. Como é que o senhor faz para ter essa mente disciplinada? É um processo lento, doloroso, de autodisciplina, sem ser chato, evidentemente. Sem ser metódico. Sim. Você tem que conciliar, mas você tem que ter uma mente disciplinada. Senão você não vai desenvolver, não será, não terá vitória nenhuma. A disciplina passa por manter rotinas, organização. A organização é melhor. A rotina, às vezes, cria uma certa rotulação até pejorativa. Sim. Mas eu penso que a parte de organização, de bibliotecas e tudo, facilita a sua vida. Até porque eu mexo com biblioteca imensa, que é a minha. Eu digo imensa para mim as minhas condições. Eu sou uma pessoa que eu organizo os livros. Quando eu preciso ser exatamente de gestão, porque a energia da última vez que eu peguei está lá. Então eu vou direto no livro que eu preciso. Isso é importante. Isso é uma mente disciplinada. Como é que o senhor lida com a diversidade, por exemplo? Sabia onde estava o livro, chega lá e não está. Como é que o senhor lida isso? Aí complica um pouco. Aí eu me sinto assim, me desmonta um pouquinho. É um momento que me deixa um pouco chateado. Sim. Mas um chateado com alegria. Não é um chateado. O senhor mistura essa chateação com alegria. Com alegria. Sabe que a base do meu trabalho hoje, professor, é a inteligência emocional. Então essa mistura das emoções derivam outras. Isso. Essa alegria com o chateado, o senhor acha que traz o que enquanto emoção para o senhor? Não cria dificuldades para você. Não cria. Do ponto de vista de você ficar, digamos assim, criar obstáculos com as pessoas que estão na estrutura doméstica. Acabar a criar resultados indesejados. É, negativos, indesejados. Não, não dá. Olha, eu tenho um livro aqui, quem foi que pegou e tal. Alguém disse, acho que foi a Lizê ou a Ana Carolina ou o Renan, que é o menino que chegou lá e caiu para almoçar. Então isso tudo, e eu acho bom, da alegria com a chateação, às vezes dá um pouco de sarcasmo. Tá, dá, claro. Aconteceu de eu procurar o Don Quixote, por exemplo, né? Quem foi o, quem foi o, este grande cavaleiro que levou o meu Don Quixote, né? Sim. Aí isso, ah, fui eu e tá, ah, que bom, preciso dele agora. O cavaleiro já aparece. Já aparece. Com orgulho, inclusive. Então, a carreira, a questão da carreira, ela é sempre, minha filha, me considero. Estou com 40 anos que leciono. Eu não estou professor, nunca estive numa sala de aula, nunca estive professor. Eu sou um professor. Faz parte da sua identidade. É da minha identidade. E isso faz toda a diferença. Por isso que encaixa bem família, o 100% que a gente vai trabalhar. Fez uma boa estratégia aí para quem está nos assistindo, conseguir conciliar a questão da carreira com a família. O senhor passou o seu ensino, como o senhor falou, na questão da rede pública, né? E hoje o senhor é à frente de algumas escolas, principalmente escolas particulares. Fazendo um paralelo do ensino que o senhor teve com o que nós temos hoje, existe essa possibilidade de ter essa convergência? É a mesma coisa? O que mudou? Não, tem um abismo aí. Tem um abismo? Tem, tem. Meus professores eram professores que estavam, digamos assim, acossados por um sistema político perverso. Então eles não tinham a total liberdade de nos conduzir num sentido bem amplo da concepção liberdades individuais. Então isso foi adquirido depois. Já quando saímos da transição da ditadura para o regime democrático, isso foi ampliando de tal maneira que da década de 80, fechando a década de 1980, abrindo a de 90, que a gente entra numa parte com vocês da sua geração, aí me ampliou muito. De tal maneira que eu preciso me ver no outro, eu preciso me sentir como da grande família humana, que busca, digamos, no planeta essa possibilidade de você se melhorar como humano. Você abriu com o Paulo Freire. O livro, ele muda você e você muda o mundo. Pois é, a frase que nós iniciamos. Como é que consegue ter uma... Nós falávamos aqui nos batidores sobre a questão da liderança pelo exemplo. Obviamente, dentro das salas de aula que o senhor teve, o senhor teve os exemplos, enquanto professores, vivendo esse regime, e de repente o senhor tem que mudar completamente a sua postura, se colocar no lugar do outro. Como é que se chega nesse grau de consciência que é necessário se mudar a forma de lidar com o aluno, se o exemplo que teve durante toda a vida foi tolido por conta do regime que se vivia? Como é que se consegue isso, professor? Eu vou usar o que a gente já está vendo na televisão. Respeito. Eu acho que os gestores públicos, eles precisam entrar numa área que até agora é muito tímida. É de levar as pessoas a acreditarem e se reconhecerem e se reconhecerem no outro. Que é o que o país precisa nesse momento. O exemplo é o grande caminho. Meus colegas professores do passado, da geração do regime de exceção, eles não tinham a liberdade da sala de aula que eu tenho, que você testemunhou e que outros que já vêm comigo testemunham ainda. É a liberdade de você discutir temas que, num passado bem próximo, eram considerados assim, marginalizados, digamos, tabus, cheio de preconceito, de discriminação, etc. E a sala de aula abre esse leque de uma maneira tal, principalmente a literatura, a palavra ela é um caleidoscópio muito forte. A palavra não é, não está no dicionário, ela está no uso. Então no uso é que você vai se reconhecer no outro e respeitar o outro. Eu acho que nós precisamos caminhar nesse sentido. E eu como professor, na sala de aula, faço isso. Na construção da identidade. Na questão da consciência da sua existência. Da consciência da minha existência. Eu preciso tomar conta disso. Eu não preciso só viver. Eu preciso ter consciência da minha existência. Aí eu me vejo melhor no outro. E nesse processo de empatia, você vai se construindo e construindo o outro. Porque eu preciso de um adolescente. Eu estou com um adolescente na minha frente. Eu estou numa sala de aula e que tem um aluno de 15 anos, 16, 18, 20, até 30, quem sabe. Isso não importa. Mas o que eu coloco e exponho para ele é com ampla liberdade. Sem preconceito. Sem, digamos assim, quaisquer restrições que possam tolher essa pessoa. O senhor acha que nós estamos vivendo aí um momento de carência de exemplos, como o senhor está falando? Eu concordo que sim. Nós estamos numa carência muito grande, cheia de lacunas. E de dentro dessas lacunas, mais ou menos, vão surgir grandes exemplos e grandes lideranças. Eu acredito nisso. Eu preciso acreditar nisso. Mesmo que todos os dias nós tenhamos que conviver com pequenas frustrações de forças, de poderes e de pessoas que subiram na vida do ponto de vista econômico, mas não subiram do ponto de vista do ser humano, da sua consciência como humano. Então, nós tivemos, estamos tendo ainda. E vimos convivendo com péssimos exemplos no país. Mas é hora, nessa transição rápida, eu espero que seja rápida, que surjam boas lideranças, bons exemplos, para que o país possa retomar o seu caminho. Nós vamos para 200 anos de independência. Em 2022, é o bicentenário da nossa independência. Aí a pergunta é, o que foi que nós construímos? Durante esses 200 anos. Durante esses 200 anos. Porque a juventude de lá, do início, acreditou. O Castro Alves acreditou. O Gonçalves Dias acreditou. O Alencar. E aí, de repente, a gente chega nesse nível de tempo e estamos numa situação muito difícil. Inclusive, desacreditados. Desacreditados, desesperançosos, depressivos. O país está vivendo uma depressão. Uma depressão. Isso é fato. E o livro? É uma ferramenta de mudança? Eu creio, eu sou muito otimista com o livro. Eu digo que é a grande mudança. É tanto que de um Paulo Freire e tantos grandes nomes, vamos ficar nesse exemplo, é em que, intertextualmente, você vai colhendo dados de muitos grandes pensadores. Um Machado de Assis, um Drummond, um Bandeira, um Mário Quintana. O Mário Quintana que é curioso nisso. Ele diz que o livro muda você e você muda o mundo. Você começa a mudar o mundo dentro de casa, Amazônia. Dando um bom exemplo para os seus filhos. Eu quero que o senhor fale um pouquinho do Salip. Ah, olha, mas aí eu me movimento para falar do Salip é uma gota de felicidade, né? Que eu tenho, nós fundamos o Salão do Livro. Havia um evento antes do Salão. O professor Sinéas, eu, mais duas, três pessoas. Nós pensamos em como dinamizar a inteligência piauiense. Como fazer? Aí pensando, conversando, começamos a trazer as grandes inteligências do Brasil de antes do Salão. O Salão foi em 2003, o primeiro Salão. O objetivo dessas pessoas virem para cá? Já era um motivar. Nós trouxemos ao Piauí, para você ter uma ideia, Amazônia. Nós trouxemos Antônio Ais, o gênio do dicionário. Sim. Trouxemos grandes nomes. Olha, nós trouxemos gramáticos famosos, pensadores, professores. Conseguiu atingir o objetivo? Atingimos. Nós já chegamos a colocar dentro do Centro de Convenções, você tem a ideia, mil pessoas nessas conferências. E a produção literária piauiense, tem acompanhado esse desenvolvimento? A partir daí, começou a acompanhar. Em 2003, quando lançamos o grande, o nosso grande Salão do Livro, hoje nós já estamos colhendo escritores do Salipe, digamos assim. Então, em 2003, quando a gente detonou o Salão do Livro e que concentramos no Salão do Livro todo esse estímulo para leitura e produção, nesses 15 anos, já vamos para o 15º ano, nós estamos entendendo que a leitura aumentou, a produção aumentou e que o mercado tornou-se mais dinâmico por conta dessa referência que é o Salão do Livro do Piauí. Isso é importante, fundamental. Não, eu acho, penso eu, que fora disso é meio complicado. Então, eu sinto que eu estou fazendo história. É, eu sei disso. Por isso que eu botei meus 100% na carreira. É aqui, essa consciência que a gente tem que ir nesse caminho. Você está deixando um legado aí para futuras gerações que torço eu que se perpetue, continue, né? Se dê continuidade a um projeto como esse. Perfeito. E falando em livro, quero te dar um presentinho, um mimo de professor para professor. Agora, é um estudo de autores piauienses. Décima terceira edição já, professor? Você vê como eu sou um best-seller. É verdade. Eu não tenho dúvida disso. Um best-seller. Um best-seller de várias coisas, né? É um exemplo para todos nós piauienses. Apesar de, como eu ter falado, o senhor é um piauiense convicto. Mas eu acho que para também devolver essa gentileza, quero também lhe presentear um livro. É tão civilizado, tão bonito, né? Tão bonito. Livro e livro. Pois é. Meu guru. Que beleza. Marcos Mazulo. Que ótimo. Muito grato, viu? O livro tem uma função de conversar com a gente. Obrigado de vários temas, de várias... Ao professor Luiz Romero. Claro. Vou fazer isso com muita alegria. Como eu disse, nós estamos encerrando o nosso programa. Para mim foi uma alegria muito grande poder estar aqui com o senhor, revivendo momentos de muito aprendizado lá que vivemos em sala de aula. Ai, que coisa boa. Fico muitíssimo grato. Eu sou um professor, sou um leitor. Eu acho que o livro didático, ele é assim, mas na sala de aula eu me realizo como gente, como um humano melhor. Isso é importante. Um humano melhor. É. Quero encerrar o nosso programa de hoje com essa frase do professor Luiz Romero. E você, o que está fazendo para ser um humano melhor? Uma ótima semana para todos. Até o próximo Líder Piauí. Líder Piauí E você, o que está fazendo para ser um humano melhor?